Fala pessoal, o que que fala é o Pietro e hoje a gente vai mostrar os itens exclusivos do Brancoala Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Pietro para mostrar para vocês os itens exclusivos da coleção Brancoala! E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like! E se você já for inscrito, muito obrigado! Olha só pessoal, o Pietro comprou essa blusinha que tem aqui na lojinha por quanto, filho? Sem moedinhas! Sem moedinhas, pessoal! E ele está tentando aqui recriar as roupinhas exclusivas do Brancoala aqui com o dinheirinho do jogo! Olha o que ele fez! Colocou um bonezinho azul, uma pantufinha... O que mais, filho? Que você vai botar? Ah não, vai botar a botinha, né? É! Botinha para ficar bem bonito... Vou botar a luva do Admin... Vai botar a luva do Admin e é do Halloween, não é? Olha gente, não ficou muito fofo? Ficou muito parecida! Agora só faltou o M! Só faltou o M? O Brancoala só na roupa que tem! Mas não é a letra B? É! A letra B, filho! Mas ficou show de bola! É, ficou parecido! Mas agora nós vamos mostrar os itens da loja! Isso mesmo! A loja que compra com dinheiro de verdade! Com dinheiro de verdade! Isso mesmo! Olha só! Vamos ter que colocar no código... O time Brancoala! Ativou o código! E olha só, gente! São dois pacotes! Aqui nós temos o pacote prata por R$14,99 com camiseta, bermuda, luva, pantufa, boné, cabelo! Olha a toquinha, gente! E uma saia e um bebedouro! O Branco adora beber água, tomar aquelas vitaminas dele, não é, filho? É! E só R$14,99 no pacote prata! Agora, pessoal, a gente vai ver aqui o próximo pacote, que é o... Ouro! Com 12 itens! 20% de desconto, pessoal! Eita! Termina em 3 dias e 4 horas por R$24,99! Olha só, nesse pacote são 12, né? O que vem de diferente? Vem o sofá do Brancoala! É! Esse coala gigante, gente! Olha que lindo! E o Brancoala agarrado! É, o agarradinho, não é? É tipo uma mochilinha, não é, filho? É, mas é uma mochilinha! E vem com todos os outros que nós já vimos lá no pacote prata, né? A camisa, a bermuda... Esses 9 aí! Isso mesmo, filho! E agora, vamos comprar? Sim! Sim! Vamos comprar um pacote! Ouro! 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 Gente, só que quando nós compramos esse pacote, na verdade, o Pietrox não sabia que nós tínhamos comprado pra ele o pacote... É mesmo! ...do Brancoala! É! E aí, nós vamos ver aqui no final do vídeo como foi a reação do Pietrox... A minha reação! Quando ele viu que nós compramos... Eu fiquei muito alegre! Ficou, né, filho? Olha só, gente! Todos os itens aqui pra vocês! É! Tá vendo aí na tela? Saia! A menina! O bebedouro! Isso aí! Olha que sofá lindo, galera! É mesmo! Nós vamos mostrar pra vocês tudinho! É! Olha a mochila gigante! Olha a mochilinha! Que bonitinha! É verdade, filho! Vamos lá dentro da sua casa mostrar pro pessoal como é que ficou os itens! Já tem uma turma ainda! É! 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 Você já tá com 2k de curtidas na sua casa! É! Nossa! Agora eu tô animado com tudo! Tá animado com tudo! Filho! Vamos lá, gente! Vamos mostrar pra vocês! Que linda! Aqui, ó! Vai, filho! Olha que lindo! É mesmo! Pra sentar! Pra sentar-se! Fica confortável! Fica bem confortável! Colala! Pra enfeitar! É pra dar um abraço nele! Um abração de urso! Aí! É! E aqui o bebedouro! Lindo, filho! Amei esses itens! Agora vamos botar as roupinhas! As roupinhas! As roupinhas, gente! Olha só como é que vai ficar a roupinha exclusiva, gente! Olha! Tá combinando com o short! É verdade! Mas veio uma bermudinha! Olha só como muda! Ahn! Que mais que você vai botar? Eu vou botar o chapéu de coala! O chapéu de coala? É! Que lindo! Ó! O bonezinho! Eu acho que eu vou botar o boné! O bonezinho! Deixa eu ver o que mais! Ah! Vou botar a luva! Não faz! Olha, gente! Que gracinha! Agora falta o quê? A pantufa! E... Tcharam! Tcharam! Cadê o agarradinho? Não, não é aqui! Aqui! Tcharam! Agarradinho! Tcharam! 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 Ai, gente! Que amor! Olha que coisa mais fofa! Ah! Vem o cabelo do branco! O cabelo! Só que já tá com o branco, né? Gente! Olha só! O cabelo parecidíssimo com o cabelo do branco, né? É! Só que tá branco! Tá branco! Tá cinza, né? É cinza! Tá uma graça, pessoal! Olha só! Gostaram? Gostaram, gente! Se vocês gostaram, bota 400 likes! Isso aí, gente! 400 likes nesse vídeo! Se eu chegar... Se chegar a 400 likes... Se chegar a 400 likes, vai ter uma surpresa pra vocês! E aí? Uma surpresa! Que legal! Que legal! Gente, vamos lá! Olha só, pessoal! Bebendo uma aguinha bem deliciosa, geladinha aqui na casinha do Pietrox. Gente, nós amamos os itens de branco ala! Vale muito a pena, pessoal! Com certeza vocês vão adorar também! O que você vai botar, filho, agora? Eu vou botar a... O gorrinho de coala! O gorrinho de coala! Tá lindo, filho! Ficou muito legal! É! Uhul! Vai dar uma voltinha agora pela cidade, né? Pra mostrar a roupinha pros amiguinhos! Vê o pessoal com a camisa! É! Porque já tem gente! Ah! Na pracinha pra mostrar pra turma como ficou a sua roupinha! Dá uma voltinha na pracinha? Vamos lá! Dá uma voltinhazinha! A Maria aí, ó! A Maria Antônia, né? Eu acho, né? Eu acho que é a nossa escrita! Isso! Olha, gente! As meninas ali conversando, o Pietro é só badalando com a roupinha do Brancoala! É isso aí, galera! Se vocês gostaram desses itens exclusivos do Brancoala, já vem deixando um like, se inscrevendo no canal! É isso aí, galera! Vale muito a pena! Não! Vale mesmo, pessoal! E aproveita, corre lá na lojinha prêmio do PKXD e adquira já as suas roupinhas do Brancoala, pessoal! E corre que é por tempo limitado! E fiquem agora com a reação do Pitro! E eu não... Eu... É tudo aqui nessa casa, cara! Eu, é... Eu sabia que era brancoala Já sabia Eu sabia Tá alegre, tá? Tô muito alegre Vou evitar a minha casa Não, vai lá em cima, sobe lá primeiro Tu botou os dentes no brancoala Botou os dentes no brancoala Espera, deixa Deixa eu ver, tu botou os dentes no brancoala Ali Ai Sabia que eu Sabia que tu ia botar Sabia, valeu papai Valeu Você gostou? Gostei E aí galerinha, gostaram? O Pietrox teve uma surprize aqui Uma surprize aqui Ganhou o kit brancoala Pega a água aí Já pegou a água Olha o copo Senta lá no sofá O sofá já sentei E aí, tu gostou? Gostei Muito alegre Então fala aí pra galera aí Gente, eu ganhei aqui ó A roupa do brancoala Vou mostrar aqui ó Os itens ó Já tá aí, então Olha o boné A gente nem viu o boné ainda Ah, o boné Ah, o boné Aí ó Agora sai aí E aí agora com o boné? Gostou? Gostei Gostei Então fala aí Fala aí galerinha Galerinha Quem gostou? Quem gostou? Se inscreve no meu canal Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos E deixa um like É isso aí galerinha Um beijo Um abraço Fuuuui Tchau 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 Tchau